Eu já vou começar aqui a conversar com ela. A minha convidada de hoje é a Solângela Barros. Ela é delegada titular ali da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. E hoje o assunto, gente, é violência contra a mulher. Até porque esse mês de março, meu objetivo vai ser foco nelas, né? Foco nas mulheres. Então, eu vou trazer bastante temas relacionados a nós, mulheres. E infelizmente, esse tema, violência contra a mulher, é um tema que está em evidência justamente porque as estatísticas, os índices de violência estão aumentando cada vez mais. Solângela, bom dia. Seja bem-vinda à nossa casa. Bom dia pra você. Bom dia, Kézia. E obrigada pelo convite. Olha, você participou essa semana, né? Ali de uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vilhena. Falando desses números assustadores relacionados às mulheres, violência contra as mulheres aqui na cidade de Vilhena. E eu lendo a matéria, você comentou que, de certa forma, é um índice assustador comparado com outras cidades do estado de Rondônia. Então, como é que está isso, Solângela, aqui pra cidade de Vilhena em relação às outras cidades do estado de Rondônia? Então, o ano passado, nós fizemos um levantamento com as demais delegacias especializadas no atendimento à mulher em Rondônia, que são sete delegacias especializadas, e verificamos que Vilhena, ela, inclusive, tinha um número de ocorrência maior até do que do município de Paraná. Eu até pontuei que é o município, o segundo maior município do estado, e nós aqui, infelizmente, estávamos com esse número alarmante. Eu acho importante as mulheres denunciar, né? Então, assim, o que ocorre? As pessoas falam, aumentou a violência? Com certeza, na pandemia, principalmente no ano de 2020, que houve o lockdown, teve, sim, um aumento. Mas eu acredito que agora, Kézia, seja mesmo a conscientização da mulher de buscar acolhimento, de buscar o amparo legal. E no ano 2020, nós tivemos 1.525 ocorrências registradas, no ano de 2021, 1.684. Então, é um número muito alto em relação à nossa população. Agora, você acha que o porquê será? Que nem eu estava comentando com a doutora, né? Parece que é um mal que está enraizado, sabe, assim, na nossa cultura, que é difícil você tirar, aí você arranca daqui e ramifica em outro lugar. A gente fica se perguntando, hoje em dia existe, né, leis que amparam aí as mulheres. Por que será que essa violência cresce cada vez mais, Solange, lá do seu ponto de vista? Então, é como eu falei, eu acredito que não é que a violência cresceu, cresceu, as mulheres buscaram mais amparo e está tendo mais visibilidade. A lei, denominada Lei Maria da Penha, ela tem apenas 15 anos, né, então ela vai fazer 16 anos agora em agosto. É relativamente nova, porque infelizmente, a cultura da violência doméstica é algo que se demora para acabar. Eu lendo um artigo de uma historiadora, eu achei bem interessante, ela colocar que às vezes demora de 4 a 5 gerações para que a gente reduza drasticamente. Por quê? É questão de conscientização das novas gerações, da população, da sociedade no geral. Então, eu acredito que com o amparo legal, as mulheres procuraram mais, né, registrar ocorrência, pedir medidas protetivas. E, infelizmente, também a nossa sociedade, ela está psicologicamente doente, vamos assim dizer. E o homem, às vezes, não sabe lidar com seus problemas e acaba tendo a mulher como um desconto das suas frustrações. E a desestrutura familiar vem o quê? Vem afluir a violência doméstica. Olha só, gente, interessante esse ponto que ela colocou. Hoje em dia, as mulheres estão denunciando mais. As mulheres, elas estão mais independentes, porque antigamente, as mulheres eram violentadas, sofriam essa violência doméstica, mas não separavam do marido, porque tinha essa dependência financeira, né? Então, hoje em dia, elas estão mais dependentes e elas estão denunciando. Elas estão saindo de forma mais fácil desses relacionamentos abusivos. Agora, vale ressaltar, doutora, que existe vários tipos de violência. Então, mulher, antes de você ser agredida fisicamente, você é agredida de várias outras formas que dificilmente você conecta, percebe. Que é a violência psicológica dentro do relacionamento, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral também, né, doutora? Justamente. A violência, como você bem colocou, a violência doméstica não inicia com a violência física. Física. Não inicia. Ela inicia com a violência psicológica, que ela pode configurar, por exemplo, a violência em relação ao crime de ameaça, a integridade física dessa mulher, a integridade psicológica, os crimes que tenha dano material, por exemplo, os crimes patrimoniais, né? Quantos homens, querendo atingir as suas companheiras ou namoradas, nós tivemos um caso de um ex-namorado que ia ter o fogo no veículo da namorada, aqui em Vilhena, da ex-namorada, ou seja, tentando de alguma forma prejudicá-la. Prejudicá-la. A questão da violência moral, que pode configurar pelo crime de injúria, com xingamentos. E aí, eu, depois da sessão da Câmara, conversando com uma mulher, ela falou assim, as pessoas não têm consciência que o xingamento também é um crime. E nós já tivemos casos de eu lavrar autodivisão em flagrante, apenas não, né? Mas pelo crime de injúria, que seriam xingamentos, porque houve testemunhas, e aí o infrator fala, mas eu não fiz nada, eu não bati nela. Então, o homem, ele tem essa falsa visão que a violência doméstica só se configura com crime de lesão corporal, e não é. A difamação, que ele busca também, de alguma forma, desconsiderar a conduta dessa mulher diante dos familiares, diante dos amigos, um crime que agora, que antes não era considerado crime, e agora é, né? É o crime de perseguição. Porque o homem fala assim, não, mas eu não ameacei, eu não fiz nada. Mas fica monitorando essa companheira ou ex-companheira 24 horas. Então, isso também, hoje, é considerado uma conduta criminosa. O crime, como você falou, a violência sexual. É bom pontuarmos que, durante a união estável, durante o casamento, o marido e mulheres têm obrigações de coabitação, obrigações das relações sexuais. Mas isso tem que ser de comum acordo, não mediante violência. Então, nós temos casos de violência sexual de estupro dentro de um casamento. Até porque a mulher não é obrigada a submeter algumas relações sexuais que ela não deseja. Então, é considerado, sim, uma violência sexual e configura o crime de estupro. E você estava comentando que está acontecendo muito, recentemente, de uma forma até assustadora, que é o parceiro gravar, ali nos momentos íntimos, no relacionamento. E aí, quando você para, essa pessoa, para prejudicar a parceira, acaba colocando esses vídeos ou fotos na internet. Isso também é um crime, doutora? É, e é um crime muito grave. É uma conduta muito repugnante de um namorado, de um esposo, de um companheiro. Por quê? Muitas vezes eles filmam sem o conhecimento da mulher, ou, às vezes, ela até tem o consentimento, mas acreditando que aquela foto é íntima, somente deles. E aí, quando termina o relacionamento e eles tentam a reconciliação e não obtêm êxito, eles começam a, entre aspas, a chantageá-la, dizendo, eu vou divulgar se você não voltar comigo. E muitos divulgam, muitos mandam vídeos íntimos até para os avós dessa ex-parceira, o que é muito constrangedor para uma mulher e tem causado traumas terríveis. E isso aí é configurado o crime de pornografia e de vingança. Cabe, inclusive, a prisão em flagrante. Ele começou a ser considerado com a pena maior a partir de 2018, que anteriormente nós conseguimos configurar isso apenas como difamação. Então, houve um avanço na proteção à mulher. E cá, prisão em flagrante, instauração de inquérito policial. E nós temos, infelizmente, muitos inquéritos policiais instaurados com esse objetivo, de investigar esse tipo de crime. Olha só, gente. Aí, ela falando aqui das consequências dos traumas. Por quê? Quando a mulher, ela sofre essa violência, todos esses tipos de violências que nós estamos falando aqui, gente, essas violências, elas geram traumas psicológicos na vida da mulher. Então, essa mulher, ela vai ter problemas sérios futuramente, né, doutora? Que nem no caso mesmo de um vídeo divulgado na internet. Quando você solta uma foto e um vídeo na internet, você não tem mais controle. Então, daqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, essa mulher vai ter que lidar com essa situação ainda. Justamente, porque há uma exposição da vida íntima dela. Isso traz consequências no trabalho, porque ela fica constrangida, né? Isso é bem importante. Nós tivemos casos, não aqui em Rondônia, mas até de adolescentes que, né, que ex-namorados praticaram essa conduta e se suicidaram. Por quê? Porque é muito difícil. Por mais que as pessoas falam assim, ah, a mulher, ela é muito liberal. Não, mas a vida íntima dela, o corpo dela é dela e ninguém tem direito de ficar expondo, né? Então, quando isso acontece, o crime que é divulgado na internet, ele não tem controle. Porque por mais que o infrator seja punido, por mais que haja apreensão do material, mas o que já foi salvo por outras pessoas e pode ser divulgado posteriormente. E considerando também que a violência doméstica, eu sempre pontuo isso, não atinge só a mulher, atinge toda a família. Toda a família, os filhos. Não, os filhos. Então, assim, é muito triste quando um pai não percebe que quando ele vai praticar essa conduta, ele vai estar atingindo seus filhos também. Qualquer tipo de violência. Porque uma criança, um adolescente que presidencia a violência doméstica, ele não tem uma estrutura psicológica boa para desenvolvimento. Ele tem baixo rendimento escolar. Muitas vezes ele apresenta comportamento alterado e os pais falam, ah, mas por que é um menino tão tranquilo? Mas, assim, isso que ele presidencia causa sequelas e acaba reproduzindo o quê? Um futuro violentador, agressor. É, porque daí, lá na frente, gente, aí é que vai fluir essas consequências. A pessoa, até para a mulher mesmo que sofre esse tipo de violência, ela tem dificuldade de se relacionar novamente, ela tem dificuldade de confiar. Ou então ela entra, sabe, num círculo vicioso que ela não consegue sair, que ela só se relaciona com pessoas violentas, com o mesmo comportamento. Ela tem até essa dificuldade de conseguir se relacionar com um parceiro que não tem esse tipo de atitude, porque na cabeça dela é normal. E tem gente que cresce, tem criança que cresce no lar assim, que ele acha que é normal. Ele acha que é normal ver a mãe sendo agredida, então ele vai agredir a esposa. Ele acha normal lá um homem batendo na mulher no meio da rua e ele não faz nada, porque é problema de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então a pessoa cresce já com esse pensamento e acaba sofrendo essas consequências futuramente. parece que vai sendo um vício que é difícil tirar. É bem isso, né? É, infelizmente é isso. E assim como você falou, a criança realmente guarda aquilo ali. Guarda tudo. E a mulher, o que eu sempre oriento, por isso que nós trabalhamos em rede, então toda vítima de violência doméstica, ela é encaminhada, se ela quiser receber atendimento psicológico, ela não é obrigada, ela pode registrar ocorrência e não receber atendimento psicológico, mas ela é encaminhada ao CAM, que é o Centro de Atendimento à Mulher, que tem um atendimento psicológico, tem um serviço social, no caso que ela, de repente, peça medida protetiva e não tenha como retornar para casa, ela pode ser abrigada no abrigo municipal com seus filhos, justamente para reestruturar essa mulher. Agora, aquilo que você bem pontuou, às vezes a mulher sai de um relacionamento abusivo, ela não se reestrutura como pessoa e ela já entra em outro relacionamento. Eu acredito na união, é necessário, é necessário a pessoa ter um companheiro, ter o seu esposo, mas em primeiro lugar, a mulher tem que se valorizar, ela tem que saber o seu lugar ao mundo, para depois ela iniciar o outro relacionamento, senão ela vai sempre se frustrar, porque ela não vai entender o que precisa mudar, o que às vezes até ela precisa mudar, para poder procurar um parceiro que realmente possa constituir uma família. É bem isso mesmo, mulherada, a gente tem que ficar de olho, tem que ficar esperto, tem que ficar observando o comportamento, entendeu? Se o marido, se o seu atual namorado é aquele que agrediu a ex, como que ele tratava a ex, como que ele tratava a mãe, entendeu? Ó, a mulherada tem que ficar esperta mesmo, né, Solange? Porque, gente, é um absurdo. Ontem mesmo eu estava assistindo aqui, finalizei o Partilhar, e aí, quando eu finalizo o Partilhar, entra na programação nacional, Solange, lá e volta lá para o primeiro impacto. Gente, um adolescente agredindo uma outra adolescente, esfaqueou a mulher, uma menina no meio da rua, e as pessoas olhando. Tipo assim, estou assistindo filme, sem ninguém fazer nada. Então, é tanta coisa que a gente vê, e a gente fica perplexo. Eu fico nervosa vendo uma situação dessa, porque é difícil você entender, né? Em pleno século XXI, a gente vê a quantidade de mulheres sendo mortas pelos homens, e vendo essas mulheres saindo de um relacionamento abusivo, entrando em outro relacionamento abusivo. Mulherada, vamos abrir o olho, vamos ficar esperta, não aceite isso na sua vida. Se o cara pegou no seu braço com força, se o cara te agrediu de forma psicológica, de forma umbral, seja qual for o tipo de agressão, minha amiga, ó, cai fora. E denuncie. Solange, obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Eu quero te receber mais vezes aqui. É uma pena que o nosso tempo é muito curto. Eu já converso a conversar, e daqui a pouco o diretor já está aqui no meu pé do ouvido. Fia, bora! Bora que o tempo é curto, mas eu quero te trazer mais vezes para a gente abordar esses temas aqui, sempre relacionados às mulheres, tá bom? Então, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Kézia. E assim, é muito importante essa divulgação, né, pelos meios de comunicação, porque quanto mais mulheres conscientes, mais homens conscientes das sequelas do crime de violência doméstica, menos consequências a sociedade terá. Bem, isso mesmo, né? E a família agradece. Eu quero partilhar Eu quero partilhar Coisas boas com você Eu quero partilhar CaixaBos 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 Obrigado.